Bom dia, bom dia, pessoal. Olha aqui, ó, gente, ó. A gente mora com a enroça, tá vendo? Bom dia, bom dia pra todos. Deus abençoe o dia de vocês hoje e sempre. Deus cuida de cada um de vocês. Vocês vão ter um bom final de semana. E tô subindo a ladeirão de novo, entendeu? Então, que Deus abençoe e vamos pra conquista mais uma vez, né? Que Deus, olha lá, ó. A minha filhota tá subindo. Minha filhota tá subindo a ladeirão. A gente tá subindo a ladeirão. Gente, que Deus venha sendo esse lado de vocês, livrando vocês de tudo mal. Protegendo as coisas negativas, das pessoas ruins, das pessoas invejosas. Que Deus venha assim, cobrir de bênção e vitória e conquista. Não só hoje, né? Mas hoje e sempre. Que nós venha vencer a nossa vida e a nossa vitória. Agradecendo a Deus pelo acordar, pelo dormir, pela noite, pelo dia. E que o dia venha a ser abençoadamente por Deus, né? Porque sem Deus a gente não somos nada. Por Deus. Deus no nosso lado. Deus nos protege, nos guarda. Né? Deus vem assim cuidar cada dia mais. Olha que massa. Olha. Tá vendo? Aqui é a rua. Tudo passa, ó. E vamos que vamos. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Pra todos vocês. Beijo, beijo, beijo. Quai, seu app de vídeos curtos.